Acho que já deu para perceber, pelo que eu venho falando até agora, a minha forte relação, o meu vínculo muito forte com os Estados Unidos, a sua música. Realmente isso é muito forte, porque eu gosto muito da canção americana, não é propriamente o jazz, eu gosto do jazz como uma extensão da própria canção americana. A canção americana é fruto de um lastro negro, básico, dessa noi music negra, que aliás formou a música das Américas de ponta a ponta, formou a americana, a do Caribe, a brasileira e a argentina. A mesma célula íntima, se encontra desde o velho Cakewalk e das músicas de Nova Orleans, desde esse tempo, todo o Caribe é a base do nosso samba e o do tango argentino também. Então o negro é forte nisso aí. Mas em cima dessa estrutura negra, se desenvolveu nas Américas uma música que é naturalmente de origem europeia, forte também, por outro lado, porque afinal nós somos extensões da Europa, no fundo, culturalmente somos extensões, braços da Europa. Mas que viraram outra coisa no campo da música, essencialmente por causa da música negra, eu diria, em todos esses países. O próprio Dizzy Glass, um grande trompetista americano, ele dizia, a música americana, a cubana e a brasileira é a mesma música, ele dizia, ele já intuía isso aí. E é verdade, por um lado, existe uma forte ligação entre elas, a forte ligação são as estruturas rítmicas básicas, que são as mesmas e que têm origem na música negra, ele veio da África, isso aí. Sorte nossa, fizemos essa base negra, fez com que essa música americana, que do ângulo cultural é extremamente vinda da Europa, se tornou completamente outra coisa diferente da Europa. Então, me encanta muito a canção americana, a canção americana, eu diria que daqui a 400 anos, 500 anos, a gente vai cantar como a gente canta a música da Renascença, da Idade Média, porque são muito bonitas, porque elas são frutos desse acúmulo, acúmulo de ingredientes que misturam desde esse lastro negro a toda a Europa, desde a Europa Mediterrânea, Leste Europeu, o mundo Anglo, Escocese, Irlandês, é uma mistura de tudo isso, que é uma real beleza. A americana, nesse ponto, até ganha da brasileira, por esse lado, porque tem mais mistura ainda, a nossa mistura é menor, é mais africana com português, espanhol, americana é muito grande. Então, eu me sinto realmente muito atraído por isso, a despeito de um país que nos aborrece muito, nos entristece com a sua política, assim, que eles herdaram da Inglaterra. A Inglaterra já dominou o mundo, agora são os Estados Unidos que dominam, é sempre a língua inglesa, né? Tudo bem, mas, tanto a Inglaterra como os Estados Unidos, os Estados Unidos, aliás, herdando da Inglaterra esse poder de documentar, de grande ciência por baixo disso tudo, isso aí. Então, com tudo, esse lado americano que tem o seu aspecto antipático, vai ter um lado muito interessante. Eu, por exemplo, já fui convidado duas vezes para dar aula nos Estados Unidos, nunca fui pela Europa, minha música é tocada na Europa, tudo bem. Mas eu fui convidado para dar aula na Universidade de Wisconsin, em Milwaukee, dei um ano de aula lá, e meio ano na Universidade do Texas. E o que mais me espanta, sobretudo, quando eu dei aula em Wisconsin, é que foi meramente um compositor americano que dava aula nessa Universidade, que me convidou no Brasil, não, me visitou aqui no Brasil, gostou de mim, e uns meses depois me escreveu se eu queria substituí-lo. substituí-lo, eu queria tirar o ano sabático dele, e que ele me indicaria para o lugar dele se eu quisesse. Eu respondi para ele que, bom, você conversou comigo, eu vi que o meu inglês é vagabundo, né, inglês. Eu nunca estudei inglês, na verdade, só aquele inglês de ginásio que a gente aprende ali, e de letra de música. Ele responde, não, não tem problema, dá perfeitamente, é aula muito prática, né, se fosse filosofia, sociologia, né, você tem que ter uma melhor desenvoltura da língua, mas música, que você vai dar muitos exemplos no quadro negro, tudo isso, não tem problema nenhum, já, estou em inglês, dá perfeitamente. E depois, aqui tem muito professor estrangeiro, eles até gostam, tem um certo charme, o sotaque estrangeiro aqui. Então aí me animei, topei a coisa, e uns meses depois ele me disse, está indo bem, é quase certo que a gente consiga colocar você. Aí eu percebi que eu tinha entrado num concurso, não sabia, pensei que ele tivesse me indicado, papo encerrado. Entrei num concurso, tinha um concorrente forte de Israel, né, lá e tal, mas eu ganhei o concurso, eu fiquei muito feliz da vida, porque eu ganhei um concurso, assim, internacional para dar aula ali, de um ano, no lugar dele. Agora, o que mais me estranhou disso tudo é que não me pediram documentação nenhuma. Eu não tinha título, nada, eu não tinha título universitário nenhum, eu ainda não dava aula na USP. Eu tinha só ginásio feito, mesmo música, eu fiz um conservatório vagabundo de bairro, assim, peço perdão, não foi vagabundo, não, era o conservatório da Antuneta Rudy em Santos, era muito bom. Mas quero dizer, é um mero conservatório, não tinha título nem de música, não exigiram título meu nenhum. Não entendo esse fenômeno. A mera indicação dele, o meu currículo, o meu currículo pesou na história. Naquela altura eu já tinha música até editada nos Estados Unidos, isso ajudou. Mas interessante o americano não ligar muito para esse lado, né, de documentação, eu não era leigo, tinha ginásio só. Posteriormente eu dei aula no Texas, mas aí eu já dava aula na Universidade de São Paulo. Então já era uma referência, assim, universitária forte, né. Eu estava dando aula na Universidade de São Paulo, pedi licença lá, era só um semestre. Eu dei aula lá, mas eu talvez nisso aí esteja, depois eu conversei com outras pessoas, o segredo desse avanço dos Estados Unidos, ele não leva muito a sério títulos e coisas, ele quer saber da competência, se você sabe da coisa, você realmente entende daquilo ali. Não fico muito atrás dos títulos, títulos eu não tinha nenhum. Eu continuava um ex-bancário que compôs nas horas vagas, né. Eles têm essa abertura, né. A Europa não tem isso aí. Por força do ser músico, compositor, eu tenho viajado muito. Bastante mesmo, até. Muitas vezes a convite para trabalhar, até, tudo isso aí. E muitas vezes o meu próprio bolso. Se você me toca uma obra minha em Paris, em Madrid, um lugar legal, um festival legal, se não me convidarem, eu até vou. É um passeio que eu dou e eu ouço a minha música também. Então, com isso, eu viajo muito. Mas estradinhas, né, uma mistério longa, eu só tive duas. Quase tive uma terceira, mas... Mas só tive duas que foram essas que eu já falei. Uma aí na Universidade de Wisconsin, em Milwaukee, e outra aí na Universidade do Texas. Primeira vez fui lá no Wisconsin. Eu fui com a minha mulher e, primeiro, passamos um mês pela Europa, passeando, depois o avião para Nova York, depois lá para Milwaukee, para dar aula. E, engraçado, apesar dessa minha admiração que eu tenho pelo cinema americano, pela música americana, pela cultura geral americana, eu fiquei muito, assim, de certo modo, chocado. Quando eu estive lá na cidade de Milwaukee, que é a capital do meio-oeste, o famoso medo-oeste americano, né. Me lembro que quando o Clinton, na campanha dele, foi a Milwaukee, ele disse, eu vou ao coração do coração dos Estados Unidos. Então, eu estava no coração do coração dos Estados Unidos. Mas é uma cidade fortemente marcada pela imigrantes alemães de um lado, poloneses de outro. Cidade fechadíssima, triste, aquela arquitetura protestante de pradinhos de cijolinhos vermelhos. Um silêncio, o silêncio lá era aterrorizador. Nas pessoas na rua, fechadíssimas. Eu me lembro até que todo mundo me cumprimentava lá. Aí eu falei para um brasileiro que estava estudando lá, contei isso para ele, todo mundo me cumprimenta na rua. Ele disse, não, é porque você olha as pessoas. Você olha a pessoa, a pessoa te cumprimenta para se defender. Aqui não se olha para uma pessoa. Aí eu fiquei sabendo que no Brasil a gente se olha, quando você cruza com alguma pessoa na rua, você mede ela de alta a baixa e ela faz a mesma coisa que vocês, e vocês hoje não percebem isso. Os Estados Unidos, vocês não podem fazer isso. Não digo em Nova York, que é uma cidade muito cosmopolita, mas nessas cidades, você não faz isso. Esse mesmo amigo me recomendava, guarde uma distância de três metros, no mínimo, de uma pessoa na rua. Se você estiver andando muito perto dela, você está entrando na área que é dela. Ele vai se sentir, de certo modo, em perigo até. Portanto, o país era muito, muito, muito estranho, muito pesado, muito triste. Eu cheguei a pensar em voltar. Eu falei até para a mulher do professor que me convidou, porque o compositor mesmo estava em Paris, ele pegou a licença dele para passear. Eu falei para ela que eu ia voltar, que não estava achando muito pesado, também não estavam dando muita assistência para procurar as coisas também, eu venho procurar apartamento, eu não conhecia a cidade. E ela me passou um pito, não, como é que ela vai voltar a esse e tal, vai ficar, aí eu acabei ficando lá. Mas aí, nesses primeiros dias que eu estava lá, uma senhora, uma freira até, uma freira católica que pesquisava música brasileira, ela se grudou muito em mim. Ela tem até um livro sobre o Camargo Guarnieri. No momento, não estou lembrando o nome dela. Ela me levou, ela está passando um filme brasileiro, aí ela disse, vamos ver o filme. Ela nos levou para ver o filme brasileiro, que era aquele da Dona Flor e Seus Dois Maridos. Um filme até que no Brasil cortaram cenas, cenas fortes do filme. Lá eu vi na versão integral até, cenas fortíssimas, que até fiquei preocupado, porque eu estava com uma freira ao meu lado, vendo aquela dupla lá do filme, na maior esfregação ali. Mas o drama desse filme comigo foi o seguinte, que aparece a Bahia, aparece o Brasil. Eu tive uma saudade do Brasil, que me comove até agora, uma saudade física. Eu quis entrar na terra, beijar o chão, beijar as paredes, beijar as pormenhas, coisa estranha, não é? Para aí. Ficou meio chocante, né? Ficou muito dramática, né? Sabe que isso é verdade, né? Eu tive uma saudade do Brasil, impressionante. Porque eu ia ficar um ano ainda lá, no começo. Eu sempre pensei que se eu entrasse na tela, eu vou beijar para o chão, beijar as paredes, as pormenhas, a saudade física do país. Esquisito, né? E foi inesperado, eu nem me imaginei que eu pudesse ter isso.